Só lembrando galera, esse vídeo é um oferecimento da Nascimento Artigos Militares Eu vou colocar a logo marca dele aqui em cima, uma lojinha relativamente grande Tem todos os produtos da Invictus, para quem mora em Aracaju e está querendo ver como são os produtos da Invictus Vá nele, ele é representante da Invictus, eu vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição do vídeo O Instagram da loja, para você que está precisando de produtos da Invictus aqui em Aracaju Você vai em Nascimento Artigos Militares Eu vou deixar todo o contato dele aqui, e esse vídeo é um oferecimento dessa loja Fala galera, mais um vídeo para vocês, e hoje eu vou trazer um box da faca Croco da Invictus Que é essa faca aqui, chamou a atenção por ser uma faca bem graúda, para falar a verdade Ela é cabo em alumínio, lâmina em aço inoxidável 3CR, lâmina de 4 milímetros de espessura Bahia em nylon 168OD, ela não é tão pesada, mas já é um peso considerável Ela pesa 421 gramas e tem 280 milímetros de comprimento, ou seja, 28 centímetros Aquela régua que a gente usava antigamente na escola É basicamente 30 centímetros, para você ter uma ideia do tamanho da faca Vamos lá, ela vem nesse estojo aqui de plástico Não é aquele plástico lacrado que você fica com dificuldade para abrir É essa aqui Esse é o lado direito da faca, e esse é o lado esquerdo Vem com a logomarca da Invictus Assim, quando você pega nela, você se impressiona, entendeu? Olha a grossura do cabo Então é aquele tipo de faca que você enche a mão segurando Tem um apoio aqui de recuo da mão que dá mais firmeza na faca Caso ela vá escapar da mão Tem um buraquinho para você colocar o fiel E não perder a faca de forma nenhuma Essas ranhuras não são serras, elas só são de enfeite Ela não serve para absolutamente nada Como serve a serra, né? Tem um apoio de dedo aqui na frente também E é essa aqui Faca Croco da Invictus 28 centímetros de faca Acabamento formidável O cabo parece ser um pouco emborrachado Dá uma firmeza quando você segura O cabo grosso, fica ótimo na mão Dá para você dar coronhada com certeza com ela Faca Invictus E a cereja do bolo Que eu achei Até mais impressionante Que a própria faca É a bainha dela Essa é a bainha dela Altamente bem acabada Vem com esse encaixezinho Para você colocar outra coisa Caso você queira também na bainha Vem com o segundo bolso, na verdade, né? Vem com as partes para você Encaixar ela no colete tático Se você quiser Aqueles coletes que tem aquelas ranhuras Dá para você encaixar ela aqui na frente Do colete tático Vem com o cabinho para você perder na perna Onde quiser Ela na Bahia fica assim Está aqui a faca Bolso dianteiro Encaixa para o colete E ela fica mais ou menos assim A aparência super tática Para a galera militar Para quem é entusiasta das facas da Invictus Está aqui Altamente bem acabado Recomendadíssima Está aqui como ela fica no cabo Boa qualidade Se eu não me engano Os ilhóis são de inox Não vai enferrujar Fácil de tirar os botões Está aqui Faca da Invictus Modelo croco 28 cm de lâmina Faca formidável Você só vai entender a dimensão da faca Quando você pegar em uma loja Ou acabar comprando pela internet Porque pelo vídeo realmente Não dá para você entender Mas assim Faca boa pegada Muito equilibrado ao peso Faca crocos da Invictus Bahia é a cereja do bolo Valeu galera Aquele abraço Amém 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 Amém